Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Aniversário 4 Jogando com Umi, o poderoso Umi, vamos continuar nossa campanha aqui? Galera, eu tive um probleminha no último episódio, tá? O áudio ficou muito zoado, eu tive que deletar o episódio Mas eu vou continuar a partir daqui, não aconteceu muita coisa, eu basicamente finalizei minha guerra Com o Palatinate, eu peguei essa província aqui, eu também setei mais alguns inimigos, tá? Meus rivais aqui mudaram um pouquinho, porque os outros deixaram os meus rivais O que mais? Nós justificamos guerras aqui, nesse lugar aqui Tô tentando justificar com o Munique agora, na verdade eu até posso fazer isso agora, deixa mais cara Nós vimos que Brandeburgo tava em maus lençóis, ele tá sendo atacado por todo mundo aqui Na verdade a Polônia acabou atacando ele por algumas províncias aqui Acho que foi essa? Não sei exatamente qual província, mas Brandeburgo tava em guerra com a Polônia, Lituânia, Boêmia Enfim, todo mundo atacando ele aí E agora, nós vamos, estamos me preparando pra conseguir declarar a guerra aqui Uma das coisas que nós fizemos foi abraçar a Renascença A Renascença tá abraçada aqui, tá? Nós demos tech app, várias tecnologias aqui que nós subimos E nós promovemos nosso líder Uma das coisas muito importantes do episódio anterior Que não tá gravado, né? Foi que nós mudamos nosso tipo de república Aqui na frequência de eleições, eu tinha colocado isso aqui Isso aqui só permite ter eleições Isso aqui galera, só permite ter eleições quando o governador morre, tá? Quando o governante morre Isso aqui era bem ruim Então nós mudamos pra eleições frequentes Foi basicamente isso que aconteceu no episódio anterior E agora nós precisamos escolher nosso próximo grupo de ideias Eu já tenho uma ideia do que eu vou pegar Mas eu não quero revelar pra vocês ainda Vamos lá então galera Ok galera, vamos lá Tá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui Eu vou setar esse diplomata que tá livre aqui Pra melhorar a relação com os países que estão outragedo comigo Na verdade, antes, deixa eu olhar uma coisa E aí Alcê, como você tá fazendo? Você não gosta de mim nem um pouco, né? E você também não, né França? Provelheço com você Ok? Eu tenho essas possibilidades aqui pra declarar guerra Declarar guerra nisso aqui significa Aqui eu elimino 4 Eu elimino 6K aqui O que significa 8K aqui Com 5K 13 Do meu lado tem 14 Você tá em qual tech? 5K? Você tá até aqui atrasado Isso é ruim Acho que a gente tem exército suficiente pra derrubar esses caras E fora que os secções que é o principal problema Eles são em tech 6 Você também tá? Você não Ok, ainda é uma guerra ruim, né galera? Só que eu acho que é a única guerra possível Se eu decorar a guerra aqui também A alça também se envolve A alça se envolve em tudo aqui Olha isso Se eu decorar a guerra na alça, a alça se envolve É incrível Vamos lá, eu vou deixar o tempo passar então Não tem muito o que fazer não Temos que aproveitar as oportunidades aqui Eu preciso que a alça se enfraqueça de alguma forma Tenho a mínima ideia como que isso vai acontecer Meu Deus, olha a bagunça que tá nessa Itália Será que Castela Poderia ser minha amiga? Brandeburgo, talvez Quem são seus inimigos? Tomanos, França e Bohemia Bohemia, você quer ser minha amiga? Bohemia poderia ser Boemia ser minha amiga não é uma ideia, viu? Eu e a Bohemia junto aqui A gente pode derrubar a alça Isso pode acontecer É improvável, mas pode acontecer Deixa eu dar uma olhada na quantidade de exércitos que a alça tem Deixa o tempo passando aí A alça tem 34k Não é tanto A Bohemia deve ter 25k Bom force limit A diferença é que a alça tem muito mais manpower, né? E provavelmente 8 milhões de aliados Inclusive Hungria Very interesting Eu tô achando os otomanos meio enfraquecidos Não fizeram grandes movimentações aqui por enquanto Mas ok Beleza, vamos continuar nosso drill aqui Não tenho muito o que fazer Temos que nos fortalecer aqui da forma que dá Eu só tenho 41 pontos de armaturedition Isso é bem pouco Me faz muita falta Uou, pera Opinião de Brabant Eu tenho que melhorar minha relação com o Brabant Esqueci dois pequenos detalhes Vamos fazer isso agora Provinations, ok Mais 30 pontos Ok Vai ser o suficiente Qual que vocês acham que vai ser o próximo grupo de ideias, galera? Eu já dei spoiler, tá? Eu falei sobre ele Que nação é essa? Na verdade aqui tem 15 nações diferentes Tem davos diplomáticos Por 10 lealdades do clero Ok Pode ser Nuremberg Ah, tá foda, galera E pior que as secções aqui Tipo Eles não são aliados com a Bohemia Eles fazem Um enorme Borda aqui com a Bohemia E é isso E aí, Sinto de Prestígio Cara, Brandeburgo Tá sendo surrado, né? Fala sério Daqui a pouco ele aceita ser vassalizado por mim Muito bom É um eleitor E daí? É um eleitor enfraquecido Jogo sacana Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui Posso fazer workshops Construir uma aqui Barracos Não vale a pena E essas coisas aqui não vale a pena Simplesmente porque Ah, ok Completei Legal Deixa eu recuar esse cara Deveria ter aceito aquele acesso militar Mas, whatever Acontece E aí, França? Nada? Ok Você se alia a mim Isso aqui Ele é um belo aliado Ele é um belo aliado Pra me proteger aqui da alça E tudo mais E possíveis coalizões também Vou reconhecer exatamente ele E vou oferecer essa aliança aqui Isso tá maravilhoso Eu posso desfazer essa aliança aqui com o Memigan Eu realmente não pretendo ficar com ela E com os belo contra você também Os mesmos aliados não vêm, né? Os inúteis Comendo os outro derps Você não tem interesse nenhum nesse território O que é interessante Aqui você viria Varia interesse também Aqui não Não me deve dez favores Se eu declarar guerra aqui Hum Não muda nada Maldito sexo, né? É Talvez eu tenha que gastar um pouco de grana aqui Pra gente conseguir vencer essa guerra Essa é a verdade Vou ter que investir um pouco de dinheiro aqui Pra Ganhar essa guerra O que ele tem mais exército agora? Cadê o seu exército? Cadê o exército de Regisburg? Os caras estão sofrendo infinito, né? Pior que o cara também não faz Scout Arms, né? O cara também não faz Scout Arms Com Forte Nível 1 Isso aqui é um Forte Nível 2 Isso aqui é minha fonte de acesso Pra sexo, né? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui Eu só tenho um Forte Quer saber? Build Spanator Build Spanator Você tá em guerra com o Savoy Ok Tá na reconquista da Suíça aqui Ok Ok, ok, ok Isso aqui pode ser uma oportunidade Vamos esperar, galera Não sei A gente já só precisa declarar a guerra Os caras se envolvem O meu tratado de paz com o Munique acabou Deixa eu chamar os caras de volta Eu quero ver Se declarar essa guerra em você Obviamente a alça se envolve O fato de poder ir para aquecer a alça É bem interessante Mas eu preciso de um exército maior Não adianta eu declarar essa guerra aí não E não conseguir segurar a alça Cara, a Áustria se envolve em qualquer coisa Menos aqui O único lugar que ela me permite declarar a guerra Sem colocar o dedo dela é aqui E você ainda participa por o morto Ok Eu vou continuar com o seu inimigo espanhático Esse aqui tem três de seed Deixa eu pegar Um rendimento Vou colocar aqui Vou treinar você Ok Esperar stick Beleza Vou pra cá Vou treinar aí Estou construindo meu workshop aqui Um pouco mais de grana mensal 1.61 Boa Eu posso pegar o advisor Que eu quero Pegar inovativismo e tudo mais Vale a pena Isso aqui está com 69 de autonomia Eu queria que a autonomia desse lugar Fosse mais barata Pra valer a pena Por exemplo Construir um workshop aqui Isso aqui é o Oberfalse Por enquanto não dá nada de dinheiro lá Tá vendo? E aqui deveria ser uma das melhores produções Recebemos o que? Ah tá Ok Aqui é o Ruva Quero reeleger meu cara Com certeza Perdemos oito pontos de Tradução Republicana Ok Quero reeleger O cara é horrível Mas pelo menos ele gera muito ponto monarca Então Tá beleza Ah Olá 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 Sexto Como você está fazendo? Mano Espera O Spy Network Subiu um pouco mais Ok Tem pelo menos uns 20 de Spy Network aqui Por exemplo Não é um Forte Forte nível 2 aqui E aqui é um Forte nível 3 Estranho na capital Mas é Sexto Eu vou ter que derrubar de alguma forma Inclusive deixa eu olhar uma coisa Vamos olhar em rivais Melhor Não dá pra olhar em rivais Vamos olhar por aqui mesmo Sexony Sexony RST Meu Deus Eu estou cego 7K só Eu deveria ter olhado aqui também A informação agora é mais fácil Eu estou acostumado com o antigo Método antigo Tá Deixa eu parar o trio desses caras Para o trio Para o trio Recuperar a moral Esses caras ainda estão ocupados aqui embaixo Isso é bom Holy War Quanto os outros humanos acabou Ok Roma Quanto você gosta de mim O suficiente Você França Não o suficiente Você Áustria Não o suficiente também Ok Perder uma estabilidade Dinheiro Ou pontos Dinheiro Perder pontos Nunca é viável Ok Ok Beleza Deixa eu mais cara de volta Declarar essa guerra Vai ser uma guerra doída Bem doída Só esse cara tem 7K Deixa eu garantir quantos exércitos esse cara tem Zero mesmo Ok Tem esse cara aqui embaixo também Não contava com o algosburgo Não contava com o algosburgo Não contava com o algosburgo Tem esse cara aqui ainda Não contava com o algosburgo E aí Onde não contava com o algosburgo o segundo dia perfeita sério que a alça está controlando isso aqui está de brincadeira com ele não quero estabilidade não é bom para recuperar melhor ainda eu gosto Ah, eu realmente vou precisar Não vai ter jeito, eu vou gastar grana aqui, galera Não tenho o que fazer Vamos contratar nossos famosos mercenários Aqui pra fazer número Deixa esses caras surgirem aqui É a primeira coisa que eu tenho que fazer Senão eu vou realmente apanhar Dessa guerra aqui Eu quero que você dê a Tati Nesse exército Preciso de um líder aqui Esse cara travar movimentos assim Ok Você também tá vendo? É interessante isso aqui Esse cara também vai chegar? Ah, muito bom Aí compensou Ah, eu vou tirar isso aqui Eu vou fazer sede aqui Você vai fazer sede aqui Um de sede aqui Três de sede aqui Nada de sede aqui Falei, caramba Ok, agora sim Principalmente essa sede que acontece Exatamente ela aconteceu Isso é bom Eu posso fazer passe com esse cara Pegar isso aqui seria bem ruim, né? Colisão gigantesca Mais grana Com reparations Menos lá tratados, talvez Ai, tá bom Não sei, galera Eu preciso pensar nisso aqui, tá? Vou encerrar meu episódio Muito obrigado por ter me assistido Aquele abraço E até mais Tchau, tchau